A Romaria da Penha, que são os maiores eventos do segmento cristão do nosso estado da Paraíba. E mentira sendo divulgada dizendo que cancelaram a Romaria da Penha. Eu estou ao vivo agora por telefone com Enio Carvalho, que é membro da organização da Romaria da Penha, que conversa conosco agora sobre a realização da edição 2022. Ô Enio, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Tribuna Livre. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, meu irmão. Um grande fake news lançado aí nas redes sociais, por uma pessoa irresponsável, que não tem a mínima reputabilidade de apurar a veracidade do fato. Nós tivemos na última segunda-feira, Bruno, uma reunião da coordenação de fechamento, completamente concluído o planejamento. Hoje à tarde teremos uma reunião com as forças de polícia e trânsito a fazer também o fechamento do plano de operação. E se Deus quiser, no dia 26, às 22 horas, estaremos saindo com a grande Romaria da Penha, da Igreja de Lourdes, com destino ao Santuário Nacional da Penha. Então, para você que está me assistindo agora, é mentirosa a informação que a Romaria foi cancelada. No próximo dia 26, saindo da Igreja de Lourdes, na área central, com destino ao Santuário no bairro da Penha, aqui em João Pessoa. Ô, meu amigo Enio, me diz uma coisa, o itinerário começa às 22 horas, não é isso? Isso, Bruno. Nós seremos às 16 horas, vamos celebrar a Seu Caresta no Santuário da Penha, à tarde do sábado, onde sairemos, após a celebração, em carreata, com a imagem, até a Igreja de Lourdes, às 17 horas. Chegando lá, a imagem fica em contemplação com os romeiros, até às 22 horas, quando teremos a benção de envio pelo nosso alcebispo, Dom Dom Anel Bels, e será dado saída a Romaria pontualmente às 22 horas. Uma observação, Bruno, é que a Secretaria de Saúde orienta o uso de máscaras, tá? Em ambientes fechados, especialmente, e em ambientes abertos, fica a critério de cada pessoa, cada romeiro, cada cidadão. Então, assim, a gente reforça que as pessoas atualizem seus cartões de vacina, é muito importante, independente de ser somente Romaria da Penha. É um contexto de vida plena, entendeu? Então, uso de máscara, ambientes fechados, e no ambiente aberto, fica a critério de cada um. A gente orienta que tenha seus cuidados, tenha seu uso de máscara, e evite, assim, aglomerações, não vai ser impossível de evitar. Mas, assim, o contato físico, aquela questão toda, nós prezamos sempre pela vida. Mas, o intuito nosso é desmistificar essa situação de fake news, que não procede a essa informação. Ok, obrigado, Enio, pelas informações, reforçando o nosso compromisso, com o convite aos fiéis, aos romeiros, ao povo de Deus, para esse evento, que é um grande evento, que tem um significado muito importante para a nossa história, para a cidade de João Pessoa, pessoas da Paraíba inteira, que conseguem realizar muitas bênçãos na vida, graças à intercessão, à Romaria da Penha. Agradecer a Enio pela participação conosco. Vou para o intervalo e já volto. Agradecer a Enio pela participação conosco. Agradecer a Enio pela participação conosco. Agradecer a Enio pela participação conosco.